Não tem a mínima condição Tem a mínima condição Vamos jogar paladins, velho? Vamos jogar, vou baixar agora o paladins Boa noite, Thiago Burger Como deve subir o do bronze tão rápido? Números, fazendo números Olha o pessoal fazendo 2-2 aqui Esse aqui não vai me ajudar Será que a Moira vai comer a bolinha? Não comeu a bolinha, muito obrigado Que é a minha carga de Suprema Priest O Druida indo pra cima É nóis, Druida Olha o Ryan aqui, come o Ryan que vai valer a pena Come o Ryan que vai valer a pena Boa, boa, boa Boa, Ryan, vai mais Agora é só quebrar o resto do time deles Que eles perderam o escudo, né? God Vamos, Reaper Atira, meu amigo Você tem cura aí, você tem Lifesteal Tonto Ash, Symmetra Vai tudo pra merda Vai tudo pra merda Vai tudo pra merda Vai tudo pra Moira DPS Moira DPS Moira DPS Moira DPS Vamos, time Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelel Para 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 Pa Vamos, Druida O Druida ainda está acostumado com aquela Tática antiga da Da break Piranha Piranha ou vaca, o nome do reaper Estou pegando fogo Isso ai Só encosta na carga bifo Só encosta na carga Só encosta na carga piranha ou vaca Só encosta na carga time boa Piranha ou vaca Vai ter gente spawnando aqui ó Que é o moda 500 Piranha ou vaca Piranha ou vaca Piranha ou vaca Lululululu Piranha ou vaca Piranha ou vaca Piranha ou vaca Larry Nossa os caraBS gastando as ult aqui Pra contestar tipo nada Obrigado pela sua ult Larine Os motores Tchau, Rhyme Plitão, Moria DPS Moria DPS Moria DPS Moria DPS Tareee 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 Moria DPS Dips Moria Dips Moria DPS Aí não, aí o Rhype Trollou 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 Nossa, esse Rhype é muito horrível Deixa eu ficar aqui na carga Ele vai sentar Moria DPS 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 Pega, 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 já peguei Caralho, tinha uma fara comendo meu time Inteiramente Pega, 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 pega Se pega de uma vez, já peguei na barriguinha Já peguei Vamos Arya Boa, só empurra Só empurra Vou tomar uma martelada aqui né Porra Junk, ok Boa Ele borrou? Vamos sequenciar a outra destruição Vamos Quem está atrás? Tem um Reaper atrás ou sei lá o que Vem Faritas Temos com a minha vontade, um grande abraço Mora DPS, Mora DPS Mora DPS Você pega a Moira Pega a Moira Fica nessa aí de NA Gravitão O melhor é a outra Moira que não vira ult pro Ryan nem a pau Certamente O que eu faço com o urros? Ganha prêmios Por falar nisso, queridos Amanhã eu tenho um jantar com minha mãe numa churrascaria Ela ganhou um brinde, um vale desconto, sei lá Então o nosso sorteio dessa semana vai ser sábado, tá? Perdão Perdão Querido, escreve no chat se você acha nojento Arroto Parei Eu não consigo Eu não consigo me controlar Porque assim, querido ou não Tudo bem Eu estou fazendo live streaming Eu estou entrando na casa de cada um de vocês, né? Isso é ruim Eu entrar na casa de cada um de vocês e arrotar Mas olha só que... Que paradoxo Porque eu também estou na minha casa E estar na minha casa e arrotar é de boa Querido, fica no high ground aqui, ó High ground Pokémon lendário aqui, ó É difícil de pegar o high ground Isso, fica aqui no high ground aqui em cima, ó Você fica menos exposto Quando os caras passarem aqui na curvinha, ó Onde eu coloquei o spray, a gente desce e contesta É, é, é full Pokémon lendário, não é? Eu não estou zoando, velho É muito Pokémon lendário E como a minha cura é de curta distância, eu preciso ficar aqui Porque senão não tem cura Onde é que os caras defendem? Olha o Rhyme Queima esse Rhyme, queima esse Rhyme Queima, queima, queima Não vou deixar a Orissa morrer, tudo bem É Moira DPS Vamos de Moira DPS Cuidado Perder o Mecha não é minha culpa, não Quem é esse Rhyme? Que maceta, velho Sério, é um Druida Deixa eu jogar um pouquinho de Recurso aqui Tudo para um ataque especial Lá vai Moira DPS Moira DPS Lou pak Lou patinence Lou patinence Lou patinence Lou patinence Lou patinence Aí fudeu Ai fudeu Doju Doju, Ruxizal O senhor trolaço tá ali Congeladaço no meio Aí perdemos nossos tanques todos Caralho E não há cura que dê jeito Não há cura que dê jeito Não, 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 não Bota, 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 bota Boa Ok Alô, Moira Estou em chamas Todas as evidências suportam essa ligação Todas as evidências suportam essa ligação Todas as evidências suportam essa ligação Vamos lá Cris Moira DPS Moira DPS Moira 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 DPS Moira DPS Não D.Va Louca D.Va loucura Caralho a D.Va matou exatamente todo mundo do time Ok D.Va gote Recupera esses escudos aí queridos Os caras não descem escudo nem a pau né Fica na carga Fica na carga, fica na carga, fica na carga Não põe escudo aí não É a mesma coisa de falar Põe o escudo aí e põe a suprema junto Põe o escudo e põe a suprema Põe o escudo e põe a suprema Quanto mais melhor Isso Põe o escudo e põe a suprema Vou ter que desligar você 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 A D.Va não come minha bola velho Ah Blizzet Detrimento Oh Blizzet Detrimento Ah Blizzet Detrimento Ah não tem a mínima condição isso aqui Blizzet Detrimento Não tem a mínima condição isso aqui velho Não tem a mínima condição Tem a mínima condição Vamos jogar Paladins vei Vou baixar agora o Paladins Ah perdi todos os meus números velho Ah que Ah É vai jogar Paladins Vamos jogar paladinhos Vamos jogar paladinhos Isso aí você tá de sacanagem Isso é completamente Inaceitável Num jogo competitivo, não tem nem pause Isso é completamente zoeiro Isso é completamente Cara Tem quanto tempo que tá assim? Vamos jogar um longzinho? Vamos jogar um longzinho? Acabou o V-Watch no canal Vamos jogar um longzinho? Vamos jogar um longzinho? Hein? Eu aprendo long, não tem problema não Vai dar até mais view Vai dar até mais dinheiro Vamos Eu sei que o Brown é um bom suporte Que eu vi na casa do Duke Brown Vamos Eu gosto de Opa Eu gosto de Eu gosto de Moba Sempre joguei Dota A gente pode ir um Dotinha também Dotinha é bom Dotinha é bom Olha o Mario DPS aqui Mario DPS Ficando o Ryan Vem Um Dotinha Acabou, velho Fala sério, Jeff K O que tá acontecendo, velho? Eu não tô entendendo Na moral, velho O Overwatch Ele é projetado Pra deixar a gente pistola Me responde Que eu não tô entendendo Na moral Reaper tá ali em cima Eu não tô entendendo O que tá acontecendo, velho Sabe? Já tentei conversar Já tentei Brigar Não funciona, velho Caralho Kakura, vem Kakura Kakura, boa Transferindo pra barreira frontal Transferindo pra barreira frontal Olha A Brigita é meu Ryan, ó A Brigita é meu Ryan Não morre também, não Morre também, não Ah, não morre ninguém, velho Não morre ninguém Não vai morrer ninguém Não vai morrer ninguém Vou buscar essa Mei Lá na PQP, ó Minha Mei Vem cá Isso Pega a Life aí Que isso, velho De graça, sim Vai ter peso martelo Não, Brigita Aí foi Junior, ali, ó Vou tentar curar Vou tentar curar tudo Vou tentar curar tudo Aí Morre a DPS Morre a DPS Morre a DPS Morre a DPS Tchau, Reaper Tchau, Reaper Morre a DPS Morre a DPS Joga demais essa morre a DPS Se falar que não, mentiu Morre a DPS Morre a DPS Não consegue me matar Brigita bobalhona Oh, shit Zaurar a bola Gris vitória O que a gente tava falando mesmo? Além de que o Jeff Kaplan Cheira bundas Muito bem jogado, queridos O que a gente tava falando mesmo? E aí 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 E aí